E aí galera, aqui é o dj.aricksoni. Eu vou estar fazendo uma videoaula Hoje é para ensinar a vocês a Equalizar e registrar o seu SunBroad Que é S3 4.2.2 Apenas nessa versão Então primeiro, depois de instalado Vamos registrar, ok? Você vai clicar em File aqui Vem em Config Clica lá em Registration Que é a última opção Vai ter esse campo aqui Você vai acessar meu blog Que eu vou estar passando o link Embaixo aqui na videoaula E você vai acessar e pegar essa serial Assim mesmo, com os traços e tudo mais Tem que ter esses traços Vai voltar aqui em Registration Vai dar um Ctrl V aqui Vou colar E vai dar Register Que é Accepted Ou seja, seu Sun já está Equalizado não, registrado Isso sim Tudo bem, agora em Equalização A gente vai equalizar agora Então tá, você vai lá no blog Na mesma postagem Que eu vou passar o link aqui em baixo E vai dar o Ctrl C ali no No link do ForShare, ok? Vai fazer um ForShare de lá Vai estar ali a Ericsson e a AGC É a AGC É a configuração de Sunbrush Caster Você vai lá Dá o Download Neo Download VL Neo Slow Download Download lento mesmo Porque ninguém tem que contar prêmio Quem tiver é bom pra você, né? Legal isso Vou fechar aqui o tradutor aqui do meu navegador Vamos esperar, tá fazendo download aí Enquanto eu faço download Vamos dar uma esperada aqui, né? Ai, ai, ai Meu Deus do céu Pronto, baixou meu programa Vamos lá, baixar o arquivo agora Baixa, olha Ericsson e a AGC 4 Já baixei 4 vezes essa AGC Então, ok Agora tá aqui, olha Ericsson e a AGC Aqui o arquivo Ou seja, ele vai estar branco assim Parecido com esses de De bloco de notas Mas ele vai estar branco Ou seja, não tem arquivo que abra ele Se você abrir Não vai aparecer arquivo nenhum Você vai deixar assim mesmo Porque ele não tem arquivo que abra Agora você vai no seu Sunbrush Caster Broadcaster 4.2.4.2 E vai dar Vai clicar em EQ Em qualquer uma das armas Vou dar em EQ Na VoiceFX Tudo bem Em VoiceFX lá Clica lá Vem em AGC Load Present Vai onde você salvou a AGC Clica nela e bota abrir Aqui já está configurado Você vai vir Em Auxiliar 1 Vamos dar Load Present Ericsson e AGC Abrir Vamos em Auxiliar 2 Load Present Aqui ó AGC Abrir Vamos em Auxiliar 3 Load Present Aqui Abrir Vamos em Som de FX Vamos dar Load Present Vamos no Deck B Vamos no Load Present Também ali E no Deck A Ok Agora o Sun está o que? Equalizado Você que tem alguma dúvida sobre a equalização Ela deixa a qualidade de som do seu Sun muito melhor E também Quando você entrar em uma web rádio aí Não vai ter Vai ter muito menos chiado Se seu microfone for bom né Também vai ter Uma qualidade de música bem maior A música mais limpa Mais nítida E etc e tal Ok Só tem a melhorar uma equalização Lembrando que essa equalização não é em HD Ok? Não é uma equalização para streaming HD A HD eu vou estar passando na próxima videoaula Mas a HD apenas para streamings HD Essa daqui é para streamings comuns Então é isso galera Obrigado por assistir a videoaula Ficamos por aqui Fui